É com grande prazer convido é o compadre Teco Badarate A cantar o pop rock mulher do Ibraí Cantar é um prazer No boteco da esmeralda a moçada Esperava a passagata do Ibraí Balançando com o ací o malandro Discutia o que o Ibraí fazia Com aquele popozão Dona de avião Perguntaram ao Ricardão E tem dia do babar Se o tal do Ibraí não dava conta do recado É o compadre Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí É verdade Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí Com aquele popozão Dona de avião Perguntaram ao Ricardão E tem dia do babar Se o tal do Ibraí não dava conta do recado Ela é a popozuda assim Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí Com aquele popozão Com aquele popozuda assim Ela é a popozuda assim Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí Ela é a popozuda assim A mulher do Ibraí A mulher do Ibraí Ela é a popozuda assim Ela é a popozuda assim Ela é a popozuda assim Ela é a popozuda assim